É isso aí, meus manos. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Naruto Rise of Ninja. A nossa série continua e eu tô totalmente perdido aqui nesse jogo, cara, de verdade. Porque, tipo assim, é... Tipo, tem muita coisa pra fazer nesse jogo, velho. Tipo, muita coisa mesmo. O mapa é bastante grande. Só que quando eu abro aqui no Select, é... Eu não tenho tanta coisa pra mim ver aqui agora. Tipo, a vila é bastante grande. Tipo, tem só o... O Hiruzen ali, né? Nosso queridíssimo Hokage. E o Iruka aqui. E o Ishiraku. Por enquanto, eu acho que não liberei muitas outras coisas no jogo, não. Tem alguns pergaminhos ali, né? Pra mim fazer missão. Só que eles são missões secundárias, né? São missões secundárias. E a quest principal... É... São os pergaminhos vermelhos. Com traçadinho vermelho. E eu parei aqui, né? No vídeo passado. Eu tive que rejogar tudo de novo porque eu perdi o save. Porque eu simplesmente não sei como é que salva a porcaria desse jogo. Tu aperta aqui o Start. E tem aqui a opção, ó. Save, Load. Mas não dá pra salvar. Então eu não sei se eu tenho que achar alguma máquina de escrever aqui do nada. Pra poder salvar o meu progresso. Ou sei lá, me sentar numa fogueira, provavelmente. Enfim, deixa aqui o seu like. Se inscreva no Keniel. E aparentemente a minha missão aqui é encontrar o Konohamaru. Talvez eu encontre ele ali mais próximo da saída da aldeia, né? Então vamos procurar por lá. Essas missões de procurar é badaras, viu, velho? É badaras, de verdade. O que me faz lembrar uma coisa muito interessante. Porque, tipo assim... Esse jogo ele se propõe... A ser... Como eu posso dizer? O mais fiel possível esse primeiro arco de Naruto clássico. Só que assim, eu acabei de enfrentar o Mizuki, né? Era o meu adversário principal. E logo em seguida eu já tenho que procurar o Konohamaru. Que eu saiba que eles só conhecem o Konohamaru depois de um... Assim, eu não sei se já é no segundo episódio, né? Mas eu lembro que deve acontecer alguma coisa antes disso. Olha só, tem um cara aqui com... Aí eu tenho que conversar com esse cara aqui. Aí, GG, ele gostar de mim. Aí, pronto, GG, a chama ali, ó. A missão era essa. Era procurar alguém na aldeia da folha que não me odeie. Aqui, ó. Todo mundo me odeia aí, ó. A missão era essa. Procurar alguém que não odeie o Naruto pra pedir informações sobre o Konohamaru. Qual é, mano? Todo mundo me odeia mesmo, velho. Que triste, mano. Que triste, velho. Vamos por aqui então, velho. Essas moedinhas aqui, eu não sei pra que elas... Vão servir mais pra frente no jogo. Mas eu acho bom pegar sempre que eu encontrar. Essa musiquinha é tão boa, mas já tá enchendo o saco, né? Já tá enchendo o saco essa musiquinha aí, viu? Tá, vamos por aqui. Pô, tá longe, né, velho? O Konohamaru foi se esconder longe. Deixa eu ver aqui. É, fica depois dessa ponte aqui. A ideia da folha é muito bonitinha nesse jogo, velho. Demasiadamente. Pô, qual foi, velho? Só tô passando aqui. Deixa eu ver... Achei? Ah, tá aqui ele aqui em cima. Tá bem disfarçado, viu? Sim, meu chapa. Eu lhe encontrei. Ora, memoclip. Belo PNG, eu diria, viu? Nossa. Eu ganhei mais HP, ganhei mais dinheiro e ganhei 20 de não sei o que ali. Ali eu uso a Coiruca, né? Pra aprender novas técnicas, novos combos. Um tipo de upgrade, né? Então, meu chapa, deixa eu ir conversar. Tá só o que fazer? Cadê a luta? Isso aqui é um Shonen, é um Battle Shonen. Missile Update. Konohamaru... É de... O quê? Não deu nem tempo de olê, velho. Cara, eu só quero saber como é que eu faço pra salvar esse jogo, velho. De verdade. E agora eu tô preocupado, mano. Porque... Eu vou ficar tendo que enxergar tudo que deu pra toda hora. O Konohamaru. Beleza. Ah, nossa. Eu tenho que ensinar o Jutsu Sexy pro moleque, velho. Mas que caralho, mano. Mano. Meu Deus do céu, mano. Eu não creio que eu vou fazer isso na frente do moleque, não. Meu Deus do céu, mano. Igualzinho, mano. Igualzinho. Vamos ir dentro das mulheres... Ah... Cara, assim... Eu não consigo achar esse gráfico, esses modelos 3D. Melhor que os de Play 2, não, velho. Eu realmente não consigo. Não consigo achar melhor. E aí, moleque, como é que vai ser? Ah, vou ter que entrar aqui. Nossa, mano, eu vou... Eu vou realmente usar o Jutsu Sexy pra entrar dentro do lugar aqui, velho. Não é possível, mano. É, não dá certo. Não deu muito certo, não. Pô, se ia errar... Se ia errar, dá ruim, velho. Ah, mó paia, velho. Vou errar muito aqui até conseguir. Mó chato fazer Jutsu nesse jogo. Peraí, é assim? Aí, agora sim. Não pode segurar por muito tempo, não. Nossa, mano, eu tinha que chegar perto pra poder usar, velho. O jogo mó paia. Não creio nisso, não, mano. Meu Deus do céu. Mano. Mano, o que é que eu tô jogando, velho? Mano, o que é que eu tô jogando, cara? Tá, vai ter cena do anime aqui e tem que esquipar, né? Porque senão dá copyright, velho. O VOD é que demora um pouquinho pra poder esquipar cada cutscene. Ah, eu espero que isso não seja suficiente, né? Pra mim tomar copyright. Define o Jutsu em Sexy Jutsu. Puta que pariu, mano. Porque, tipo assim, antes do Naruto conhecer o Konohamaru, ele tá lá no... Ele faz o Jutsu Sexy contra o Hiruzen, né? Meu Deus do céu, velho. Esse jogo é uma piada, cara. Esse jogo é uma piada, mano. É uma piada boa, pelo menos, né? Beleza. O Konohamaru trein... Nossa, o treinamento do Konohamaru tá completo, rapaziada. Coitinha do moleque aí, ó. Sou um excelente professor. Só ensino que não presta. Tá, vamos lá. Aparecer mais uma missão... Uma quest principal ali, ó. Aí, mano, ó. Se o Naruto Storm e um fosse assim, ele seria muito melhor. Sabe, tu andando pela aldeia, fazendo as quests principais. Olha só, esse cara aqui gosta de mim. Vou conversar com ele. E é só isso, né? Só isso. Não tem coisa pra falar, não, né? Olha, é... Esse jogo, ele tá abordando uma coisa bastante interessante, até. Se tu for parar pra analisar a história do próprio anime, né? Porque, assim... Todo mundo sabe que o Naruto é odiado por tudo e todos na aldeia da folha. Mas a gente só vê ele sendo odiado quando ele é criança. Sabe, criancinha mesmo. Depois que ele faz parte do time Kakashi e tudo mais ali... Já, assim, no comecinho do anime... Tu não vê, tipo, ninguém falando mal dele. Tu não vê os outros genin puto com ele, com raiva dele. Assim, no máximo, os caras chamam ele de burro, né? De perdedor, porque ele é burro. Mas não porque ele é um monstro, tá ligado? E aqui, andando na aldeia, tu vai conversando, andando perto dos NPCs. Tu percebe que geral odeia ele, né? Então, esse jogo... Ele acaba captando algo interessante, de fato, né? Que a gente não leva muito em consideração, às vezes. Beleza. E aí, acabou? O que eu posso fazer para você? Eu tenho que aprender um novo jutsu aqui. Vem comigo depois, Fede. Nossa, eu não tenho um ponto de treinamento suficiente. Eu preciso de 100, né? Eu tenho só 74. Tá, e agora o que eu vou fazer? Nossa, eu tenho que farmar esses pontos, né, velho? Nossa, que triste. Eu vou ter que fazer missão secundária, então? Deixa eu ver com a mais próxima. É, tem uma aqui perto, né? Eu tenho que falar com... Com pessoas aqui da aldeia felizes, né? Tá, vamos vir bem pra cá. Bora, leave me alone aí, ó. Tem uma quest aqui, vai. Find 20 coins. Tá, eu tenho que findar 20 coins. Essa é a missão desse cara, né? Vamos procurar aí. Estão aqui as 20 coins, rapaziada. Rapidamente, eu já tenho aqui. Ah, interessante, velho. Olha só. Eu converso aqui com o pessoal da vila. E eles me falam onde é que tem moedas aqui. Eles me ajudam a fazer a missão. Olha só que legal, velho. A real dificuldade é encontrar pessoas que não me odeiam, né? Ah, já achei metade, mano. Volta mais 10. Dá trabalho, viu? O bom é porque sempre que eu acho uma lata de lixo aqui, eu dou uma bicuda nela, eu já encontro aqui algumas, ó. Aí, ó. Mais uma. Cara, é muito triste, viu? Até as crianças me odeiam, né? E essa criança aqui parece uma versão em miniatura da Anko. Então, aí, rapaziada. Acabo de encontrar as últimas duas. GG. Missão está concluída. Agora eu só preciso... Ah, tá ali. Fica um iconezinho marcado diferente, sim. Muito obrigado, Jô. Muito legal olhar ali o rosto dos Hokages, né, velho? Assim, até que não tá tão mal desenhadinho, não. O Hashirama é sempre o mais estranho, velho. O que é que é aqui nesses rostos. É sempre o mais estranho. Aí, meu chapa. Dei aqui meus pontinhos. Jogue na minha. Ganhei mais 10. Nossa, velho. Falta muito pra poder concluir o que eu preciso. Nossa, ainda falta um... Eu acho que eu tenho que fazer aquelas outras duas também, né? Nossa, mó chatão, velho. Tem que ficar fazendo missão secundária pra poder comprar lá o... O jutsu do... Do... Iruka. Não sei. Se ele é o professor, ele tem que me ensinar. Ele tá me vendendo em troca de pontos. Eu tô até me divertindo andando pelas ruas de Konoha, mas o mapa é muito grande, velho. Mais um random aqui. O que que ele quer... Pô, mas eu preciso de 25 coins agora, velho. Porra, mano. Agora eu tenho que ficar procurando mais moeda, cara. Ah, dá um tempo, mano. A vantagem é que se eu tivesse jogando Shen emulator agora, eu papocava o Sheet Engine aqui mesmo, mano. Pior de tudo é que eu tava dando uma olhada aqui, é... Eu só tenho 84 pontos. E provavelmente esse cara, ele só vai me dar, tipo assim... Uns 10, no máximo. Então eu vou ter que fazer outra missão ainda, que provavelmente deve ser de pegar 30 moedas. Dureza. A parte boa, se é que dá pra dizer assim, é que não é tão difícil achar moedas nesse jogo, né? Mas, cara, deve ficar farmando tanta moeda assim pra fazer uma missãozinha fulleragem. Pra me dar só uns 10 pontinhos. Aí é triste, né, mano? Aqui vai ser boas duas moedas. Pega aí. Valeu, 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 meu nobre. Mais 10. Nossa. Ainda falta mais um pouquinho, mano. O bom é que essas missões secundárias aumentam, né, o meu... O meu HP. E me dá mais dinheiro também. Aqui, eu posso comprar item, é? Kunai. Isso aqui... Nossa, eu tenho uns itens aqui que é com moedinha, né? Eu já tenho pouca moedinha, velho. Tá, valeu, meu nobre. Era só isso mesmo. Agora eu tenho que ir lá fazer a próxima missão. Salve, salve, minha nobre. E é uma velha, uma idosa. Vai pedir moeda também, idosa. Deixa eu ver. Tenho que achar 30 moedas agora. Mano, esse jogo é muito safado, cara. Aqui, ó, véia imunda, atuas moedas. Agora, give me os pontinhos. Não é possível que agora não dê certo, né, cara? Já limpei tudo que a gente ia pra fazer no mapa. Vamos ver. E é isso, né? Missile Update. O que é isso aqui? É uma loja de pergaminhos? Eu não sei pra que isso aqui vai me servir, mas depois eu vejo, vai. Vamos abrir agora aqui o nosso mapa, então. E vamos lá no Iruka agora, né? Vou ter que andar lá pra cima. Perceba que o jogo, às vezes, não é tão intuitivo, né? Agora que eu limpei tudo que eu tinha pra fazer, não aparece mais nenhum pergaminho de missão. Mas como faz hora que o Iruka pede pra mim aprender uma nova técnica, e pra isso eu preciso de mais pontos de experiência, não é possível que agora não dê certo, né, véi? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegue. E aí, meu nobre. Eu tenho 74 pontos agora. Não é possível que agora eu não aprenda esse bagulho, mano. Aí, comprei um combo. Agora eu tenho que comprar mais trocentos. Isso aqui é mais 100 pontos, né, véi? Tá, aí, eu comprei. E agora o que é que eu vou fazer, mano? E aí, Naruto, eu estou tão feliz que eu vou fazer o que eu tinha pra fazer agora. Tá. Boa, tem muito combo aqui, na verdade, né? Beleza, já comprei. Olhando aqui no mapa, eu não tenho mais muita coisa pra fazer aqui, né? É, eu liberei tudo que eu tinha pra liberar. Vamos falar com o Hiruzen aqui pra ver se ele vai me dar alguma missão agora. Vamos lá, véi. Qualquer coisa eu tenho que começar a conversar com os NPCs pra saber o que é que eu tenho que fazer, né? Não é possível que o jogo vai ficar tão um pouco intuitivo agora. Justo agora. Ah, Naruto. Não tem nada que eu preciso você fazer agora. Aí é foda, mano. Agora eu vou ter que... Eu vou ter que descobrir o que é que eu tenho que fazer no jogo. Eu nunca joguei. Que beleza. Achei a Sakura. Aqui. Nossa, a Sakura tá toda mal desenhada, viu, mano? Ei, Sakura! Cara, o jogo é bom safado, véi. Eu tenho que ficar adivinhando o que eu tenho que fazer. Beleza, então. Vamos lá. Ela tava com as linhas ali no braço. Que porra é aquela ali, véi? Isso aí, Narutinha. Você é uma moça. Tomou um fora. Ah! A cara disso, véi. Missing update. You have found Sakura. Agora eu tenho que achar o Sasuke. Meu Deus do céu. É pique-esconde, né? Aí, ó. Viu o Sasuke? Aqui, ó. Por aqui, véi. Vamos procurar o Sasuke agora. Ih, o Sasuke. Olha, olha, olha. Olha quem foi que eu encontrei aqui praticando jutsu bola de fogo. É ele mesmo. Rapaz, mas o bicho tem pulmão, hein? Ó aí, ó. Ó. É o brabo. O brabo. O brabo. E agora foi-se embora. Pronto, eu achei o Sasuke. E agora? Missing update? Ah! Ah! Bom! Interessante. Agora vamos usar aqui os portões da aldeia da folha para começar a frutaria. Pronto, agora eu tenho que ir lá para o campo de treinamento. Ah, agora vai ser o primeiro arco, né? O arco lá do treinamento. Coisa boa. Que bom que agora ficou o xizinho arcando no mapa, né? Ah, que bom que aquela musiquinha parou um pouquinho, né, véi? Ele já estava me enchendo o saco, mano. Eu estou adorando aquela musiquinha. Deixa um doido. Deixa eu ver. Mano. Mano, eu estou longe para caramba, velho. Meu Deus do céu. Nossa, eu vou ver se eu consigo ir por aqui. Pela borda. Nossa, muito longe, véi. Não tem uma lambretinha, um patinete, um skate para a gente ir mais depressa, véi. Jogo troll. É, um simulador de caminhada, né? Vamos lá. Cheguemos. Começou a musguinha de novo aqui, ó. Começou a musiquinha. Essa música eu não lembro do anime, não. Será possível que esse jogo tenha a capacidade de ter uma música original só dele? Não, creio. Mas impossible. Aí, estamos chegando. Cuida para não cair na água, né? Cair na água é perto de HP, porque o Zumaque aqui não curte tomar banho, né? Beleza. Nossa, me lembrando do jogo do Harry Potter, velho. Essa musiquinha aí. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Salve, salve, rapazes. Cheguemos. Não está exatamente como deveria estar, né? E aí, tem que esperar agora o Kakashi? Ah, bom. Ah, vou voltar a musiquinha. Olha o Kakashi. Excelente. Beleza, meu bom. Bora, 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 bora. Deu trabalho, não. Defeat Sakura. Oxi. Porra, eu tenho que lutar contra a Sakura? Mas que caralho. Beleza, vamos lá, então. Vai ser um prazer, na verdade. Ai. Qual foi, Sakura? Chega mais aqui. Ô, budega. Ai. Minha consagrada. Chega mais aqui. Cara, ela é boa, né? Com licença. Eu vou achar que eu sou bom também. Oxi, não consegui fazer jutsu. Homem. Acho que é assim. Ah, mano. Eu errei. Para com essa budega aí, minha consagrada. Aí, infinito na kunai dela. Peraí, acho que... Mano, eu esqueci que foi o clone da sombra, velho. Aí. É... Eu acho que... Oxi, ela ficou sem entender nada. Que coisa de onda, velho. Ficou sem entender nada. Homem. Acho que deve ser assim. Ah, agora... Mano, eu não quero fazer esse jutsu. Eu quero fazer o clone da sombra, velho. Eu esqueci qual o botão certo. Eu derrotei, vai. Ah, vou ter que dar uma olhadinha aqui no meu... É... Jutsu list aqui, ó. Shadow clone... É, pra cima e pra trás. Ah, bom. Pra cima e pra trás. Você não tem chance de pegar o futuro de Okage. Bem, Naruto. Você ainda está em casa. Agora, vamos ver se você... Sakura foi completamente obliterada, né? Agora, agora eu tenho que derrotar o Sasuke. Tá, não está exatamente igual no desenho, né? Substituir... Ah, sim. Pra substituir, tem que apertar a bolinha, né? Beleza. Vai ser moleza, Sasuke. Ser moleza. Chegue mais aqui, seu... Seu ruimzão. Substituição é bem fácil, na verdade, né? E eu estou sem chakra. Espera aí. Tá preula. Toma. Aí sim, hein? Eu sou muito bom na minha arte. Chegue mais. A musiquinha, a musiquinha. Pô, se não apertar rápido, é GG, né, velho? Ó, você tem que apertar rápido, mano. Pô, o CP é muito bom também, né? Eu sou apelão também, né? Sem apelar também aqui. Valeu, Sasuke. Tamo junto, meu nobre. Oh, rapada seca. Oxi. Substituição? Pronto, derrotei o Sasuke. Não é ruim. Quem é que vai ser amarrado no pau agora? Prepared to Fight Kakashi. Massa demais. Eu só queria saber como é que faz pra salvar o jogo, mano. Porque não tem opção de salvar o jogo, velho. Que coisa de onda. Muito bem, então. Vou falar aqui com a Sakura. Pronto, eu ganhei kunais aqui pra gente poder brincar com o Kakashi. Beleza. RB e LB pra poder usar os kunais. Sasuke. E aí, Sasuke, com a tua estratégia? É, não falou nada não. É isso aí mesmo. Fica aí só se maldizendo mesmo, seu otário, velho. Defite Kakashi. Vai ser moleza, mano. Chega mais aí, ó. Observe, Kakashi, como eu sou bom. Como eu aprendi a combar nesse jogo imundo e a fazer jutsu também aí, ó. Lapada seca. Não, seba. Hora do cone da sombra. Ai, errei, velho. Levantou muito rápido. Cara, não dá tempo pra fazer jutsu. Mamei. Ah, o Mizuki fazia a mesma coisa. Ladrão. Substituir aqui é bem mais fácil que no Ultimate Ninja, né? Achei fácil. Ah, meu Deus do céu, mano. Isso foi paia, viu? Isso foi paia. Só o frame bom que eu vou tirar desse vídeo aqui, viu? Só o frame bom. Tá, chega de ficar mexendo os pezinhos aí, mano. Olha, e o pez. Muito bem. Derrotei o Kakashi. Agora é só voltar pra aldeia da folha? Missão update. É, passei no teste do Kakashi. Missão update. Double jump. Nossa, o jogo precisa usar pulo duplo. E que coisa aí de onda, né? Beleza. Tem mais 30 de HP. 90 ali nos pontos. Da hora, velho. Da hora. Agora tem um pulo duplo, né? O treinamento rendeu, rapaziada. O treinamento rendeu. E agora a gente tem um mapa até maior aqui, pelo que eu tô vendo, né? Muito bem. Vou voltar lá pra aldeia da folha. E eu preciso descobrir como é que faz pra salvar o jogo, velho. Não sei como é que faz pra salvar o jogo aqui nessa bodega, mano. Eu estou me sentindo extremamente burro, meus amigos. Mas, sim. Eu vou ter que rejogar essa bodega aqui pela segunda vez. Mas, pelo menos agora, eu descobri. Eu já sei como é que salva o jogo. Não vou nem comentar, porque eu tô me sentindo a pessoa mais burra do planeta. Mas é isso. Muito obrigado pela paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. E agora eu vou procurar um saco de pão pra colocar na cabeça. Valeu.